Desliga o Promo Animal! E vamos direto a mais ter o carro, tomar aquele talagaço lindo para o final de semana, deixar o tanque cheio até as goelas. Graças a Deus, o assunto do vídeo de ontem foi praticamente dissipado por vários motivos. Teve pronunciamento ontem, tudo mudou e tal. Sobre o vídeo de ontem, legal os comentários, gostei muito. O pessoal que concorda e discorda, na maioria, discutindo e conversando com respeito. E é o tipo de coisa que eu gosto. Vocês notaram ontem que eu gosto muito de falar sobre isso e conversar sobre o assunto. Perdi cinco inscritos, mas cinco inscritos que vão com Deus, não tem problema. Nenhum eles ir embora, porque se eles não sabem, eu vi o outro lado. O sinal que são intransigentes, pessoas intransigentes, eu não tenho porquê ter aqui. Não me importo com isso, sabe por quê? Porque eu não vivo do canal. Gostaria, seria legal ter um canal grandão, viver só do canal, mas não vivo disso. E não me preocupo com isso, sabe? Não faço tudo pra manter, pra manter inscritos. Não mudo o meu jeito de ser, né? Posso mudar de opinião, sim, conforme a gente conversa e fala e alguém me diz alguma coisa e tudo mais. Que nem foi sobre mostrar os ganhos antigamente que eu mostrava, né? Hoje em dia eu não mostro mais. Foi por causa de conversa com muita gente lá naquela época. Hoje em dia não, já faz dois anos que eu não mostro mais, né? Então a gente muda, sim, mas a gente muda na base da conversa. Não é na base do esporro, da gritaria, da pancadaria, da ofensa, né? Então vão com Deus esses cinco inscritos aí e vão pro pessoal que concorda cegamente com eles em todos os pontos. Eu não sou assim. Eu sou assim. Tudo eu converso, ajeito, escuto e assim vai a vida, tá? Vamos falar do novo assunto do vídeo de hoje. 99 promete. 99 promete. Vocês vão dar uma olhadinha aqui o que é que tá escrito, ó. Vê se a gente consegue ler aqui, né? Deixa eu sair da faixa aqui. Vamos descer aqui, daí tá tudo certo. Já sabe da novidade? A partir de amanhã, motorista parceiro terão aumento de ganhos. Fique de olho no 99 Pop amanhã, né? Para saber mais. Isso aqui não é o Brasil todo, tá, gente? Isso aqui o pessoal de Brasília recebeu, o pessoal de Fortaleza. Se eu não me engano, teve outro estado que recebeu também essa mensagem aqui. Alguns receberam uma mensagem um pouquinho diferente. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, alguns receberam outra coisa, ó. 99 enlouqueceu. Soltaremos uma novidade amanhã. E ela é muito boa. Fique de olho que hoje tem mais. 100% das viagens, das 16h às 20h. Ou seja, provavelmente a 99 Pop dando alguma resposta aos recentes reajustezinhos de nada que a Uber tá dando. É alguma coisa? É. A gente tem que ficar feliz? Sim, né? A gente pode ficar muito feliz? Não. Nem perto disso, né? A gente acaba ficando triste pelo tipo de aumento que dá. Que como eu falei nos vídeos anteriores, muitas vezes não faz diferença nenhuma. Mas o aumento do Comfort, do Black e do Bag, que eles mandaram ontem pro pessoal aí, pros influenciadores e tudo mais, né? Pra gente espalhar pra vocês. Ontem foi um pouquinho melhor. Seguimos ajustando as tarifas, tal, 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 ó. Uber Comfort teve um reajuste de até 55%. O Black aumentou até 83% e o Bag foi ajustado até 74%. O que me chateia é que eles botam aí ajustado até... Na verdade, às vezes o ajuste é só do minuto. Às vezes o ajuste é só da tarifa base, que foi de 1,70 pra 3, entendeu? Aí dá os 83%, mas é só tarifa base, às vezes, né? E o valor do KM e do tempo quase que não muda nada, muitas vezes. Ou muda um pouquinho em um, no outro não tanto. Então é um xadrez ali que eles fazem, tá? Um xadrez que eles fazem mesmo, né? E onde eles conseguem não perder, a gente ganha um pouquinho de nada a mais quando ganha. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Nos locais aí que tinham aumentado, alguns locais que teve um aumento aí de 8, 10 centavos, o pessoal disse que não tá fazendo a mínima, da mínima, da mínima diferença. E é o que eu disse, se não tá fazendo a diferença, a gente segue trabalhando da maneira de sempre. Escolhendo, 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 escolhendo corrida, tá? Mas que estão se mexendo em alguma coisa. Ontem quando mandaram isso daí, ontem teve as cidades que eles mandaram, né? Aqui, ó. São Paulo, Brasília, Salvador, Florianópolis, Vitória, Maceió, Natal, João Pessoa, Guiabá, Campo Grande, Feira de Santana, Itajaí, Londrina, Blumenau, Prascaba e Uberlândia. São os locais... Cadê a região de Porto Alegre daqui? Por que que não? Por que que não? Por que aqui algumas pessoas fazem 500 pilas por dia, que estão trabalhando? É isso, não é possível, não é inacreditável em uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso não dá pra... Olha, enfim, 16, 15 horas por dia na rua não é trabalho, não é trabalho. A gente não pode esquecer disso, tá? Não dá pra ser desse jeito. Exemplo de reajuste no Comfort. Em Brasília, o valor do KM foi ajustado de 95 para 1,34, aumento de 41%, né? Do Comfort. Não foi ruim, não, tá? Esse aumento aqui de 30 e poucos centavos não é ruim, tá? Não é ruim. O valor por minuto saiu de 17 para 27, também não é ruim, tão ruim também, 55%. São Paulo, o valor do KM foi de 1,21 para 1,51, 30 centavos, tá? Feira de Santana, o valor base foi de 1,65 para 2,12. Valor base, vocês lembram, né? Aquele valorzinho que é só por aceitar a corrida, tá? Então, isso aqui não dá pra se enfiar muito, esse valor aí, mas não é por minuto. É 60 centavos a mais na corrida, independente se ela tem 10, 20 ou 50 quilômetros. 5, 2, 3, tá? 28%. Em Natal, o valor do KM de 93 foi para 1,33, aumento de 43%. O aumento por KM, que é o que mais importa para nós. KM e tempo, tá? Principalmente o KM. É o que mais importa para nós. Então, não foi um reajuste tão, tão, tão ruim nesses locais, igual for o reajuste dos locais anteriores que veio. Mas não dá pra esquecer que isso aqui também é Comfort, né? Comfort que toca um pouquinho menos para geral, assim, né? Para geral toca um pouquinho mais. Então, não dá pra dizer que, ó, foi muito bom, tá? Também foram ajustados os valores do ganho mínimo, tá? Com as viagens Comfort em Salvador e Florianópolis, por exemplo, ganho mínimo foi de 4,65 para 6 reais. No Comfort, tá? No Comfort. Ganho mínimo, corrida de 1, 2, 3 quilômetros. O problema é que tem corrida mínima que tá dando mínimo até 4KM, né? Isso é um problemão. Black e Bag, Black e Bag, Brasília e São Paulo, além do reajuste de Comfort, também receberam um aumento na categoria Black de até 83%. A categoria Bag, um aumento de 74%. Aqui que tá a pegadinha, ó. Esse aumento de 83% é no valor base. O base não importa muito pra gente. Esse é o detalhe. Exemplos reajustes. Está de São Paulo, o valor por minuto foi de 0,22 para 0,41. Não foi ruim esse tempo aqui, esse reajuste do tempo, tá? Aumento de 83%. Aí que tá, 83%, mas só no minuto? E aí? E o resto? Por que que não mostra também o outro aí, tá? E aí, Brasília, o aumento foi de 0,26 para 0,41. Só um minuto também. 58%. Só um minuto não faz diferença. Já falei pra vocês, precisa ser o KM. O valor de Brasília foi de 3,20 para 4 reais, tá? O valor base. 3,20 para 4? Ó, o aumento de 25%. O valor base não tá tão ruim em Brasília, não. Então, em São Paulo, o valor do KM foi de 1,86 para 2,05. Vocês viram? Parece que eles aumentaram, eles aumentaram 11%. Eles aumentaram mais o tempo do Black do que o KM, tá? Em São Paulo. Exemplos reajustes do Bag. Bag é uma coisa que eu nunca tive contato com o carro Bag, né? Com o carro não. Aqui a gente não tem Bag, nunca teve, tá? Cidade de Brasília, o valor base do Bag foi de 2,40 para 2,83. Aumento de 18%. Em São Paulo, o valor base foi para 1,27, né? De 1,27 para 1,61. 27%. Também não foi tão ruim. 30 centavos. Mais de 30 centavos aí. Em Brasília, o valor por minuto foi de 17 para 29. Aumento de 74%. Valor por minuto de novo. Na cidade de São Paulo, o valor Black Bag também foi reajustado. O KM passou de 2,35. Para 2,35. Aumento de 17%. E o minuto para 47%. Teve algumas modificações. As modificações do Black, do Bag e do Comfort aí, foi um pouquinho melhor. Um pouquinho mais interessante que a do X, né? Muito melhor, na verdade, né? Que a do X teve local aí ajustando 8 centavos, 9 centavos, 15 centavos. É quase nada, no fim das contas, né? Sendo que a maioria dos corretos é curta. Então, esse é um problema. O reajuste está muito longe de estar satisfatório ainda. Principalmente o pessoal do Xzão está muito longe de estar satisfatório, dona Uber. Muito longe, muito longe mesmo. E outra coisa que eu trouxe aqui, que eu esqueci de mostrar para vocês. Ah, olha aqui que eu fui pegar de manhã no Flat Don Juan. Ó, Flat Don Juan. Tirei a foto aqui porque eu estava aberto e que eu estava preparando para fazer o vídeo. Chegando que eu passei o carro. E aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês. Aqui. Está chegando para cá, para nós também agora, tá? Essa tela aqui, ó. Essa tela aqui com o valor da viagem do 99 Pop. Lembrando que nós não tínhamos isso, tá? Aqui não tinha isso. Eu sei que tinha alguns locais do Brasil aí que já estavam em teste há algum tempo atrás. E aqui está chegando agora. O meu, o meu, tá? Eu fiz a... Como é que é o nome? Fiz a atualização ontem. O meu segue o anterior. Não mostra o valor, tá? Não mostra. Eu até fui fazer a atualização porque o meu não... Meu Deus do céu. Poxa, o gasolina está cheio, cara. Eu acredito que o pessoal está com medo de faltar gasolina ainda. Tu tá louco, bicho. 6h40. Acho que não vai dar tempo de abastecer, não. Acho que não vai dar tempo, não. E fora que eu estou aqui no meio da faixa trancando tudo. Ai, ai, ai. Acho que eu vou para o serviço. Depois eu volto aqui e abasteço. É o jeito. Enfim, gente. Aqui, né? Vocês estão vendo. Para mim não mudou. Eu atualizei o telefone. Meu telefone não tem atualização automática. Então eu vou deixar isso aqui para... Para... Isso aqui eu vou ter que ver depois, né? Quando é que eu vou receber. Não tem jeito. Mas legal, legal. Gostei dessa nova tela aqui. Não é ruim, não. Não é ruim. É bem interessante. Espero que venha logo para todo mundo. Porque isso aqui ajuda bastante na escolha das corridas, né? Um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. E vocês sabem, né? Esse canal aqui, gente. Não estou aqui para agradar todo mundo, não. Não estou aqui, tá? A intenção é ser o mais justo possível. Mas eu sou eu, né? Sou a pessoa que tem as minhas escolhas também. A gente pode conversar sobre tudo. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. E fui. Deixa eu botar o carro aqui. Porque eu acho que vai dar tempo de abastecer o carro. Tem uma tia aqui que já está abastecendo. Não tem ninguém atrás dela. Vou eu para trás da tia. Um abraço.